E aí pessoal, tá começando aqui mais uma seleção de jogos aqui do canal E antes de você assistir esse vídeo, mano, desce aqui e deixa o like, beleza? Pra dar aquela moral, vamos tentar bater a meta aí de 7 mil likes pra esse vídeo E não se esqueça de se inscrever também, clica no botãozinho Vai tá aqui num canto, sei lá, se vai tá no canto direito, no canto... Sempre bugam, mano, pra saber onde tá o botão de se inscrever Mas se você quiser se inscrever no canal, se inscreva aqui pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? Vamos lá então, pessoal, pro vídeo Iniciamos aqui então nossa seleção, pessoal, em décimo lugar com um game chamado Rio Bike Rider Bom, tem aqui o modo Play Arcade, tem o modo também aqui Play Free, né? Vamos selecionar aqui então o modo, pessoal, Play Arcade Iniciando aqui então, pessoal, mais uma fase, cara, gente, tem um determinado tempo aqui, como vocês podem ver Eu tô ali há mais ou menos 22 segundos Me parece que eu vou conseguir somente uma estrela, mano Porque eu tô enrolando pra caramba pra poder determinar aqui essa fase e cair dentro do Rio Mas esse aqui, pessoal, é um game muito bacana Mano, você movimenta aqui o seu celular pra poder virar, né? A sua bicicleta Deixa eu dar a volta por aqui Só que vai ser complicado Porque eu tenho que passar por essa ponte Nossa, mano, consegui Boa, até que foi tranquilo Não, não, aí não, né, mano? Aí não Mas enfim, pessoal, vamos agora então para o nono lugar Em nono lugar, pessoal, temos aqui o Counter Terrorismo Shot Vamos lá então, continuar Pessoal, isso aqui é um jogo muito simples de missão Bom, eu tenho aqui algumas armas Deixa eu ver o que eu posso comprar, mano Deixa eu ver aqui Mano, eu vou ter que utilizar a K, cara Nossa, mano, a K é muito cara, velho Não vale a pena não Vamos lá então, galera Bom, eu vou botar aqui a nona fase, cara Vamos ver como que é a nona fase Iniciando aqui E pessoal, eu estou aqui na primeira wave Esse jogo aqui é bem parecido com o CS, né? Pra quem já conhece aí E eu não conheço essa fase, mano Deixa eu ver qual fase é essa Ahn... não sei, galera Opa, pera aí, tem um cara aqui Boa, consegui matar ele É um jogo muito simples, cara Dá pra ver que é um jogo leve, né? O cara passou pra lá e não tá me atirando Boa, matei Tá tranquilo, mano Até que tá tranquilo A gente consegue ver ali no mapa Onde estão os nossos inimigos, né? Tem um cara por aqui, mano Só que essa escada, ela tá bugando Eu tenho que pular Agora que eu entendi Eu tenho que pular pra poder passar Ó, tem um inimigo aqui do outro lado, ó Vou virar aqui, ele vai tá aqui Aqui, ó Nossa, ele tá baixado, velho O cara até agacha, morri Ahnão, consigo passar de fase, mano Porque eu tinha morrido Mas enfim, galera Esse é o show do jogo Então vamos agora Para oitavo lugar Em oitavo lugar, pessoal Temos o game chamado RPS Knights E pessoal, aqui a gente tem O modo simples Aqui é o modo challenge, mano Vamos lá, então Continuar aqui o modo Digamos assim Carreira aqui do jogo E pessoal Como que esse modo funciona, cara? Estamos no estágio 3 Bom, é um jogo de pedra, papel e tesoura Como a gente pode ver aqui Aqui nos nossos heróis Aqui a gente consegue ver Aqui, por exemplo Esse aqui é o pedra Esse aqui é tesoura Esse aqui é o papel Então a gente tem que vencer O nosso adversário dessa forma Só que a gente só pode Botar 4 personagens em campo A gente tem que prestar atenção Então nos últimos aqui, ó Nos primeiros A gente não vai conseguir vencer Por exemplo, aqui, ó Tesoura Vou botar pedra Ahn Aqui o segundo Eu vou botar Papel, né Ahn O outro eu vou botar tesoura Tesoura E o outro eu vou botar Deixa eu ver aqui Ahn Vou ter que botar Papel Beleza Vamos ver agora Se a gente vai conseguir ganhar Eu creio que a gente vai conseguir Beleza Conseguimos aqui ganhar Continuamos ali com dois personagens Então esse é o jogo do jogo Cara, jogo super simples Vamos agora então Para o sétimo lugar Em sétimo lugar Temos aqui o Super Stickman Golf 3 Terceira versão do jogo Já trouxe ela aqui no canal também Só que foi em outro top jogos Vamos lá Eu tô aqui no primeiro campeonato Então vamos lá Vamos começar aqui Só pra vocês verem Como que é o jogo Beleza A gente tá controlando Esse personagenzinho aqui Que vocês podem ver Então vamos lá A gente tem que conseguir acertar a bola aqui É... Nessa bandeira A gente pode aqui movimentar Aqui a seta, né Pra poder jogá-la mais pro alto Um pouco mais pra frente E aqui a gente calcula A força, mano Vamos ver Se a gente consegue acertar Beleza Ah, não acredito, mano Ela bateu ali e voltou, cara Vamos lá, ó Só um pouquinho Aqui, ó Boa Ai, foi fraco demais Não acredito Conseguimos Conseguimos acertar, cara Com três tacadas A gente conseguiu acertar E conforme for passando, mano Vai ficando um pouco mais difícil, né O desafio vai aumentando Como vocês podem ver aqui, ó Ah, não acredito Cá na terra Boa Muito fraco também Mas eu acho que vai, hein Foi Boa Então terminando o jogo por aqui Vamos para o sexto lugar, galera Em sexto lugar, pessoal Temos aqui o game Estimado Infinite Speed Vamos lá, então Continuar E, pessoal Esse aqui é um jogo Super simples de recorde Onde a gente movimenta A nossa nave aqui Movendo nosso celular Pro lado, pro outro, mano Como vocês podem ver aí Nossa, quase que eu bati Caramba Tá ficando difícil Tá ficando difícil Conseguimos aqui bater Nosso próprio recorde E tem aqui Algumas argolas de bônus Que a gente pode pegar Mas esse é o estilo do jogo Jogo super simples Como vocês podem ver O jogo é infinito, né Então terminando ele por aqui, galera Vamos agora para o quinto lugar Em quinto lugar, pessoal Temos o game Estimado Digital Soccer Vamos lá, então Continuar Galera Esse jogo aqui é um jogo De bater falta, mano Tem o modo aqui Torneio Tem o modo multiplayer Não joguei ainda o modo multiplayer Tem o modo survival também Vamos lá No modo torneio, então, pessoal E aqui a gente tá pronto Pra poder bater a nossa falta O que a gente tem que fazer Aqui a gente consegue ver Aqui o local Que a gente vai chutar na bola A gente pode chutar aqui no canto Ou embaixo aqui Pra ela poder ir um pouco mais pro alto Bom, aqui a gente mede, né A força aqui do nosso chute E aqui a localização mais ou menos A direção, né Então vamos lá Vamos ver se a gente vai conseguir fazer esse gol Nossa, foi muito fraco E a gente ainda conseguiu fazer, cara Conforme a gente for passando Vai aumentando a dificuldade Vai tendo barreira Vai aparecendo os caras difíceis também Os goleiros melhores, né Vamos botar Vou botar no máximo, mano Agora eu vou tentar Chutar bem na gaveta, velho Será que a gente vai conseguir, galera? Vamos lá Vamos ver Será que vai? Boa! Consegui aqui fazer um golaço, mano Então terminando o jogo por aqui Vamos agora, pessoal Para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal Temos aqui o Geometry Dash World O jogo sensacional também, cara O jogo musical Ele é gratuito Então você pode estar baixando Todos os jogos que eu estou postando Aqui nesse vídeo São gratuitos, mano Então você pode estar baixando Tranquilamente Bom A diferença aqui É que esse aqui é o mundo, né, cara Como por exemplo Esse aqui é um tipo, né Esse aqui é outro tipo E vai dificultando cada vez mais Vamos lá Vou continuar aqui Na segunda fase Então vamos lá Iniciando aqui E você vai jogando conforme a música vai tocando, cara Como vocês podem ver aí Eita, acabei perdendo E galera A diferença desse Geometry Dash aqui para o outro, mano Para a versão Para a primeira versão, né Do Geometry Dash É que esse daqui, cara É muito mais rápido, velho As fases são muito mais rápidas Para você poder estar concluindo Então se você perder Não é tão ruim, cara Porque é muito perto, né Quando você perde Por exemplo Já estou no final da fase aqui, ó Olha lá Já consegui terminar a fase Então terminando o jogo por aqui Vamos para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos o game chamado Bike Racing Vamos lá então Continuar aqui no modo carreira Vamos lá para a décima fase Iniciando aqui então, pessoal Décima fase A gente tem um botão aqui Para poder acelerar, né A nossa moto O botão para poder equilibrar ela, cara Ir para frente Para trás Enfim Nossa, passei por cima, velho Do cano Era para ter pego a moeda, mano Mas enfim Vamos lá Vamos continuar Cheguei aqui no checkpoint Aqui uma moeda Nossa Quase que eu caí Pera Pula Mano Não acredito que eu não vou conseguir passar aqui Beleza Muita calma Nossa Quase que eu caí, hein Pera aí, pera Caramba, mano Tá difícil Esse jogo é assim, cara Tem muito desafio aqui Para você estar passando Muita coisa difícil, né Como essa pista aqui Já está ficando um pouco complicado, mano Se a gente não ir com calma A gente não passa Vamos lá Passamos aqui dessa parte Parece que a gente vai conseguir, galera Parece que a gente vai conseguir Tem que voltar aqui Nossa Sabatinho Não acredito, cara Ele bateu de cara ali na madeira, mano Mas enfim Esse é o estilo do jogo Vamos agora então, pessoal Para o segundo lugar Em segundo lugar Temos aqui o game chamado Mousebot Galera Mano O jogo é sensacional também, mano Muito bom Bom Vou mostrar aqui para vocês Esse aqui foi o primeiro laboratório Digamos assim Que a gente passou Passei aqui em todas as fases Com todos os itens Chegamos aqui no segundo laboratório Vocês podem ver Que mudou até o gato Que está analisando, né Tem aqui o terceiro Tem o quarto O quinto Vamos lá voltar Vou ficar aqui no segundo Vamos lá na primeira fase Aqui a gente tem que completar Aqui a nossa corrida Eu consegui pegar Doze barrinhas Dessa daí de queijo Só que agora No segundo laboratório A gente tem a opção de pular Como a gente pode ver aqui Tem esse botãozinho de pular Nosso objetivo aqui Nessa fase É conseguir pegar Doze Negocinho desse de queijo Então assim A gente vai jogando Até chegar ao final Galera É muito top, cara A jogabilidade do jogo Está muito boa Vamos jogando aqui Beleza Faltam apenas três, cara Vamos lá Um Dois aqui E o terceiro aqui também Conseguimos pegar, galera Agora a gente está na reta final Chegamos aqui então, pessoal No final E vocês vão ver aqui Os gatos, né Olhando para a gente ali Analisando Enfim, pessoal Terminou o jogo por aqui Vamos agora então Para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Temos aqui o Nova Legacy Cara, cheguei a trazer Uma gameplay deste game Aqui também Aí no canal Deixa eu subir aqui Beleza Vamos lá continuar A nossa missão Eu acabei de conseguir Construir uma nova arma, né Que é essa daqui, ó Essa arma deve dar muito dano, cara Vocês não fazem ideia Vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos ver Nossa, ela dá muito dano, cara Com um tiro Eu quase matei aquele cara Que estava na minha frente, velho Sama aqui é muito top, cara Deixa eu recarregar Boa, vamos lá Deixa eu ver aqui Se aparece alguém Olha só essa nave, mano Muito top, muito top Mas enfim, galera Esse aí foi o vídeo Se vocês curtiram Não se inscreve Deixar o seu like É super importante Se inscrever aí no canal Para acompanhar os próximos vídeos Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, galera Fui E... Obrigado.